A CIDADE NO BRASIL 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 O que tu vai almoçar hoje? Hoje, a Solange, eu tô falando de um regime Pra ver se a gente emagrece Tu vai fazer o regime? É Eu vou te dizer pra ir comer lá na Ed, sabor natural Com certeza, com certeza A Ed, sabor natural Porque a Ed é o almoço de hoje Eu vim falar que é demais Minha, você sabe que eu tô pra virar capivara, né? Só tá comendo folha É a Solange, tá te castigando, né? Impressionante Mas tudo bem Eu acho que é importante pra saúde, não é verdade? Tem que cuidar da saúde, né? Mas eu não posso falar pra ela Que de vez em quando eu te encontro lá Não vou me comprando macarrão, não, né? Isso, não, não Pra fazer macarronato Eu não posso contar pra ela isso, não, né? Mas eu sei cozinhar, né, Márcia? Sabe Você sabe que eu sei cozinhar Faz uma codorna ao vinho, bêbada, deliciosa A codorna fica bêbada Bidu, vamos trazer os destaques do programa Você vai ficar aí pra acompanhar os destaques comigo, tá? Olha, são 11 horas em ponto Muito obrigada por essa visita Adorei a visita, adorei a nossa conversa Muito bom Tá bom? E a gente vai comer com a Sol lá na Ed Que é só saudável Só a comida saudável Olha, são 11 horas em ponto Você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comida Depois dessa descontração, dessa conversa Com o Abdu Hazak Hawash Que é meu tio postiço Porque eles me adotaram há muito, muito tempo De tanto tempo que a gente se conhece É o Cris também, o Cris Loureiro Que é da casa, né, Cris? A gente é tudo família, né, Cris? O tempo leva a isso Essa intimidade, a família Um beijo pra Bidu Um beijo pra toda a família Hawash Amanhã eu quero o Júnior aqui, tá? Calé de Júnior Avise pra ele É, pra ficar igual 11 horas e 1 minuto Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade Vamos trazer os destaques de hoje Presta atenção Mulher é executada na colônia Santo Antônio Zona Norte de Manaus Com um tiro no rosto E pra polícia O crime pode ter sido motivado Por um possível acerto de contas Uma organização criminosa E eles atuaram levando 90 mil reais da loteria E fizeram funcionários reféns Você tá acompanhando a imagem do circuito interno No momento dessa atuação E que eles acabam coagindo os funcionários Os funcionários ficam com medo Eles roubam o dinheiro e vão embora Detalhe Dois atuaram do lado de dentro E dois outros estavam do lado de fora Dando suporte pra esse assalto Destaque que a gente vai trazer pra você Polícia Civil e Ministério Público do Amazonas Deflagram na manhã desta quarta-feira A Operação Concreto Armado Que investiga o desvio de dinheiro público da CINFRA Secretaria Estadual de Infraestrutura A ex-secretária Valdívia Alencar foi presa A gente vai acompanhar direitinho como é que foi Essas primeiras horas da manhã de hoje Você tá vendo o condomínio que ela tinha aí Uma casa, aliás, três casas Se eu não me engano, duas casas Só nesse condomínio E outras propriedades no Brasil Num total de 23 propriedades Quantos milhões de reais, Nilza? 11 milhões de reais Cadê a imagem, Cris? Que o Cris tava dizendo no momento Que ela tava saindo presa num carro, né? Ela tem um... Aí, ó, nesse momento a saída dela do condomínio Você tá vendo o carro, rapazando Mas com a sirene já ligada aí em cima E você vê aí que ela tinha um patrimônio de 11 milhões de reais Com um salário... Quantos? Cinco imóveis só em Santa Catarina Olha só que situação que você acompanha aí Secretária de Estado que tinha um salário aí de 13 mil reais E tem um patrimônio desse líquido de 11 mil Um patrimônio de 11 milhões É destaque, é destaque Que é governo Sem infra Governo do Estado Aí eu pergunto de vocês Pergunto de vocês Um aumento pra 30 mil Vai fazer com que não leve dinheiro todo? Porque ela ganhava um salário de 13 mil Se ela ganhasse 30 mil Ela não levaria tudo isso? A gente tá discutindo aqui A acusação é desvio de verba pública Não haveria desvio A corrupção ou não está no sangue Não tá na conta bancária E quanto mais a gente ganha Mais a gente gasta 11 horas e 3 minutos Você precisa ter controle E gastar o que é seu Não gastar o que é dos outros Na denúncia da comunidade de hoje A gente vai trazer o apelo O apelo dos moradores do Beco Melo Gomes Olha aí, ó O que a gente tá trazendo Olha o que a gente tá trazendo pra você O pedido de socorro Porque segundo eles Toda vez que chove A casa deles alaga E a gente vai trazer esse destaque Pra você que tá aí do outro lado Notícia boa Porque o programa de quarta-feira Você sabe que no dia de quarta-feira A gente tem na minha casa agora O Emerson Santos hoje vem Trazendo muita premiação Da variedade Salmo 91 Lá na... A gente vai decidir ainda A gente ia mandar ele pra chapada Mas mudamos os planos Vamos mandá-lo pro Nova Esperança 2 É isso, né? Nova Esperança 2 Ele já visitou o Nova Esperança 1 Vai visitar agora o Nova Esperança 2 Atenção você que tá aí no Nova Esperança Fica ligado que o Emerson pode, olha Bater aí na sua porta Pergunta daqui a pouco Eu vou liberar pra você Qual é a pergunta E você tem que saber a resposta Pra poder ganhar prêmios Das lojas de variedades Salmo 91 Lembrando que nós também temos premiação No nosso cofre, hoje Do variedade Salmo 91 500 reais em prêmios Pra você pegar lá em uma das oito lojas 500 reais Olha aí Eu tava numa luta Pra tentar descobrir, gente O segredo desse forma Não consigo Eu não sei que número é esse Que o Ivan coloca Que é uma dificuldade Que eu vou te contar Fica ligado O programa da comunidade Nesta quarta-feira Que também tem Ed Aqui com uma super receita De menu saudável Ela já tá aqui prontinha Primeira vez que a gente Começa o programa Ela tá aqui, né, diretor? Vamos mostrar Ed Rapidamente? Mas vem cá, Ed Ed que trouxe até arroz integral E patatinha Essa patata é frita, Ed? Pode, não pode Eu trouxe dois modelos A batata frita E a feita Neste saia Então aqui tudo é, né? O negócio é dessa Olha como ela fica Douradinha Torradinha, gente Ainda bem que tá com papel filme Eu posso virar assim Olha só como é que ela fica Essa aqui o Ivan gosta também Quando ele vai lá Ele se acaba Nessa batatinha É verdade Então daqui a pouquinho, né, Márcia? A gente vai tá prendendo Aqui um estrogonofe de tucumã Delicioso, viu? E tá no tempo de tucumã Então acho que todo mundo aí Pode fazer essa receitinha em casa Quem é apaixonado por tucumã Como eu vai fazer Aprender a fazer estrogonofe Será que é tucumã só no pão? Aliás, apesar de eu não dispensar, né? Vai fazer agora estrogonofe de tucumã Daqui a pouquinho, né, Ed? Daqui a pouquinho Pega Pega a caneta Pega o papel Porque daqui a pouquinho Você vai montar toda a receita aí Do nosso menu saudável O programa da comunidade Desta quarta-feira Já começou É tudo duro? Se for vencer Me fiquem com o duro É um estilo musical, gente Então tu pode O duro é uma música É a música E também é um estilo musical De um estilo de dança Vai! Vai! 11 horas e 7 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Eu pergunto pra você Você já foi vítima de assalto? Você que está no ônibus todo dia Já esteve dentro de um ônibus assaltado? A gente já viu aqui a estagiária Aqui da Fundação Balação na Cabeça Já foi vítima de assalto também, né? Balação na cabeça aqui E olha A cada 5 pessoas Uma Já foi vítima de assalto E os criminosos atuam Em todos os lugares Estão em todos os pontos Principalmente Nos ônibus Nos nossos transportes coletivos E também Nos nossos Nossas paradas de ônibus, né? Então a gente vai fazer Uma reportagem especial Do Bruno Fonseca E do nosso repórter Cinematográfico Rui Mendes Que justamente foram Os dois foram A pontos da capital Pra poder sentir A aflição De quem precisa pegar ônibus Bruno Fonseca Que por sinal Já foi assaltado Pelo menos Umas duas vezes É destaque A gente traz agora Pra você Que é aí do outro lado Qual o maior medo De um usuário Do transporte coletivo Ao entrar no ônibus? Às vezes é assalto, né? É, assalto Essa dona de casa Já foi assaltada Quatro vezes Dentro e fora do ônibus Levaram as pertences Celulares, bolsa, dinheiro Uma vez no 036 Outra vez no 450 Outra vez aqui no terminal Infelizmente A gente não tem segurança Em lugar nenhum E nem dentro dos ônibus Apesar de dizer Que vai mudar Pra passar pra cartão Isso só vai melhorar Pros empresários Porque pra gente mesmo Não vai melhorar Para tentar combater Esse tipo de crime A Secretaria de Segurança Pública Do Amazonas Lançou recentemente Um aplicativo Com o qual o usuário Pode comunicar A polícia Que está em perigo Esse autônomo Já foi vítima Dos bandidos Três vezes E para ele O APP Pode não funcionar Pra falar a verdade Eu acho que não O que está faltando É a polícia Porque daqui que avisa Os ladrões já estão Na casa deles É nesse momento Em que os passageiros Estão esperando O ônibus Principalmente Ônibus De lotação Que começam A se encher De pessoas Que os bandidos Começam a agir Eles se aglomeram Entre os usuários Do transporte coletivo Nesse momento Do tumulto Eles começam A tirar do bolso Dos usuários Do transporte coletivo Os objetos pessoais E muitas das vezes Ainda Entram nos ônibus Pra cometer O ato De criminalidade Essa estudante Também já foi assaltada Ela disse Que os amigos Deixaram de estudar Porque cansaram De ser algo Dos criminosos Os alunos Se revoltaram De uma tal forma Que eles Entendeu Meus colegas De escola Eles desistiram Muitos deles Desistiram de estudar Entendeu Devido aos assaltos Muitos se previnem Colocando a bolsa Mochila Pra frente Tudo porque Eu tenho medo De ser assaltada O que facilita Muitas das vezes A ação dos bandidos É deixar O celular A mostra Que nem esse senhor Tá fazendo aqui Tudo bem senhor Como é seu nome? A Dilson A Dilson Você sabe que o índice De assalto Tem aumentado Você tá aí Com o celular na mão Você não tem medo De levar esse celular? Bom, com certeza A gente fica meio Receioso Mas a gente tem fé Que a gente possa ser Protegido por Deus Não a todo momento Mas a gente vinge um pouquinho Melhor guardado É, melhor se prevenir Com certeza Só nesse primeiro trimestre Foram registrados 775 ocorrências De assaltos Em ônibus Do transporte coletivo Uma média De nove por dia Até março Pelo menos 244 suspeitos Foram presos Mas isso não tem sido suficiente E os usuários Estão cansados De tanta violência A cidade E a população Tá cansada De assaltos A ônibus A gente não tem Mais tranquilidade Nem na própria Rua de casa É uma tristeza Pra quem a pessoa Luta, luta Pra ter uma coisa Pra vir de repente Levar, né mano Ficar dentro do ônibus A gente não pode Dar sossegado Nem no ônibus E parar pra casa Em uma das áreas preferidas Dos assaltantes No centro da cidade A polícia tem buscado Alternativas O policiamento Realizado no centro de Manaus Ele é feito de Três modalidades No caso Pelas viaturas Pelas motocicletas E pela equipe a pé Infelizmente Felizmente São São aí Infratores Que já Já estão acostumados A fazer isso E muitas vezes Quando nós os pegamos Eles não tem nada E muitas vezes As vítimas Também não aparecem Para Para que consigamos Dar dirigência Na situação Para Fragrantear O infrator A pergunta é Até quando? Olha só Não tem como A polícia Colocar um policial Militar Dentro de cada coletivo E ainda assim Não vai impedir Que o assaltante Entre e faça A varredura Nos passageiros Não tem como Gente O que acontece? Nós precisamos Aprender a nos defender Em que sentido? Jamais Jamais reagindo A um assalto O defender O defender O defender que eu estou Dizendo é Se você está andando Na rua Não use seu celular Porque a minha mãe Já foi vítima De um assalto Ela estava falando Comigo ao telefone Na frente da casa dela Com outros vizinhos Porque se conhecem Há muito tempo E moram há muito tempo Ali onde moram E eu ouvi ela falando Márcia Estão levando meu celular O ladrão Passou na hora Que ela estava falando Comigo E levou o celular dela Então Não dá Para ficar O Bruno Fonseca A gente acabou de comentar Aqui que também já foi assaltado Ele estava na frente Da casa dele também com o celular Passou o motoqueiro E levou o celular Eles Um ladrão Na maioria das vezes É oportunista Ele vê uma situação Que na cabeça dele É uma oportunidade De ganhar o dinheiro rápido Então quem está andando Pela rua Falando ao celular Ou com fones de ouvido Está correndo o risco De ser vítima De um assaltante Agora Nós vimos na matéria Do Bruno Fonseca Duas espécies de assaltantes Aquele criminoso Que comete o crime de furto Que é Naquele encosta Encosta Naquele empurra Empurra Na entrada do ônibus Que acaba levando Uma carteira Levando o celular Isso é o furto É aquele crime Que é cometido E não tem violência E tem aquele Que causa Aquele terror todo Que é o assalto A mão armada Onde o criminoso Entra no ônibus Dá a voz de assalto E faz para todo mundo Olha, vai passando carteira Vai passando tudo Normalmente atua em dois Quando não atua em um E está nervoso Tanto quanto os passageiros É por isso que é imprescindível Não fazer movimento brusco E principalmente Jamais reagir Porque ele vai atirar Nós trouxemos na semana passada O policial militar O sargento Que chegou ainda a ser internado E infelizmente morreu Depois de ter reagido A um assalto Onde os dois assaltantes Que estavam dentro do ônibus Um deles apontou a arma Para uma criança De dois anos de idade Policial militar É policial militar 24 horas por dia Não tem como Ele tirar a farda Ele tirar a farda E tirar também A missão De ser policial militar Então é muito importante Que todos nós Tenhamos na cabeça Essa condição De não reagir Jamais reagir Jamais reagir Não reagir Com brutalidade Fica calada Entrega tudo Porque eu também Já fui vítima de furto Não de assalto De furto Já arrombaram meu carro Levaram o que tinha dentro Então todos nós Já fomos vítimas Então a gente precisa saber Como conduzir na hora De uma ação E de um encontro Violento como esse 11 horas e 15 minutos Você tem do outro lado Aqui no nosso programa Da comunidade A gente vai mudando de assunto agora E vai trazer coisa boa Porque nem tudo é espinho No nosso programa Principalmente na quarta-feira A gente tem entrega Do nosso agora premiado Que é o agora premiado Que ontem Trouxe um super kit Da importadora Três elefantes E a gente tem aqui Uma super ganhadora Na realidade Quem ajudou Não é? Vem, vem pra cá Venha Tá sem microfone Ela ainda Vou pegar o microfone Pra ela ali Olha 11 horas e 15 minutos Mas vem entrando aqui Que ela traz aqui O microfone Na hora que tiver Que você já estiver aqui Só pra ela aparecer Não vem É a boca Vem cá Boca de sacola Corre Dona Terezinha, né? Não Vem cá Boca de sacola Traz aqui Boca de sacola Me dá Segura aqui Cadê a foto do filho dela Que era que estava ajudando Entregou pro Jonathan? Olha aí, ó João João que tá na escola É o amor da sua vida? É, meu casulinho Eu criei ele desde que nasceu Só que agora Ultimamente ele tá com a mãe dele Que eu viajo Viaja pra onde? Não, porque agora Tô morando no interior De Monte Alegre No Pará, né? Ah, é? Aí ele fica com a mãe dele Mas ele me chama De mãe desde pequena Te chama de mãe Desde pequena? É Essa é mãe Não adianta Porque mãe é quem cria, né? É isso que fala, né? É mãe É quem cria Eu amo ele Do mesmo jeito que eu amo Os meus três Eu tenho três Meu casulinho tem 22 anos já E eu amo de todo jeito Eu amo por igual Deixa eu lhe dizer Deixa eu lhe dizer Eu sinceramente acredito Mais um pouquinho pra cá Eu sinceramente acredito Que nós temos famílias Que são Nós temos parentes Que são de sangue E parentes Que são de afinidade Eu tenho uma amiga Cara que pra mim É minha irmã E ela a gente se conhece Desde o segundo grau E é a Aline Que tá na Argentina Ela é minha irmã Só que ela não nasceu Na mesma família que a minha Não é não? É verdade Então é assim que funciona Fale bem pertinho da boca É verdade Mande um beijo pro João Pro seu amor João meu amor Eu te amo muito meu filho Obrigado por ter tentado Mamãe liga Liga mamãe Conseguimos né Então pronto meu filho Agradeço a você A você Ele que tava no ouvido Ontem quando a gente fez O nosso agora premiado Ele tava lá no ouvido dela Três elefantes Ela três elefantes Um novo conceito de maquiagem Um novo conceito de maquiagem Ela levou o kit pra casa Tá aqui Muito obrigada Márcia Nós que agradecemos É linda de qualquer jeito É a maquiagem Não é só lá não Não é não É a maquiagem É a maquiagem Olha como eu engano bem Né minha gente Obrigada viu dona Rita Muito obrigada Olha muito obrigada A todos vocês A todos vocês Vem cá Não Volte aqui comigo Fica aqui comigo Fica aqui comigo Não vai mais embora Não vai mais embora não 11 horas 17 minutos Uau Volta pra cá Olha muito obrigada Pela audição de vocês Que sempre mandam aqui A nossa foto Vamos pro intervalo Com fotos do whatsapp Vai Fica aqui Não vai pro lugar Vai ficar aqui Segura Vai Fica aqui Tá ótimo Vamos e te vamos 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 Amém.